Fala galera do canal, beleza? Tô começando mais um vídeo aqui no canal, mano E hoje, bora lá comprar aquele pão, né, mano Agora ainda é cedo Mano, vamo lá comprar um pãozinho Vamo comer Que hoje tem muita coisa pra gente fazer Tem umas novidades pra trazer pra vocês, né Tava meio que sumidão aí no canal Mas agora vai ter vídeo diretão, mano Então é isso Deixa eu apagar a luz aqui Que a gente já vai correr pra lá já, mano Tava meio que sumidão Rapaziada, então é isso, mano A motinha tá aqui, ó Hoje a gente vai fazer a primeira troca de óleo dela Mano, desde quando eu peguei ela ainda não troquei Olha lá, ó Ela tá com 38, mano 38,564 rodado, mano É aquilo que eu falei pra vocês, mano A motinha véia Tá aí Mas é isso, mano Ela vai fazer a troca de óleo dela Que já tá pra chegar Demorou? É isso, rapaziada Bora comprar um pãozinho Aquele pique Mano, tem muita novidade pra vocês aí no canal Então Acompanha o vídeo, mano Deixa seu like Se inscreve aí se vocês quiserem Que eu traga mais conteúdo como esse pra vocês Tá rolando um sorteio totalmente grátis lá no meu Instagram Tá mandando aqui pela rua, mano Então é nos nossos cachorros latinhos, entendeu Tô fazendo esse vlogzão aqui pra vocês Até tem um gato ali Um gatinho aí Mano, é isso Quase 8 horas da manhã E a rua tá desertona Vamos comprar um pãozinho pra gente tomar um café Tamo aqui na casa dos tios da minha mina Porque a gente vem pra cá cedo Porque ela cuida do priminho dela E É isso, mano Vamos comprar um pãozinho só pra gente tomar um café E daqui a pouco eu volto com vocês aí E vamos levar a YBR lá pra tá trocando o óleo Demorou? É isso Mano, eu fui no mercado e quase tive um infarto Literalmente Sabe por quê? Olha o preço desses daqui, mano Chuta quanto ficou essas coisinhas que a gente pegou, rapaziada Só um leite, um pão Umas seis bolachinhas Um pouquinho de presunto, um pouquinho de queijo, mano Deu 40 conto, mano Você tá louco Tá tudo muito caro, rapaziada Então agora a gente vai tomar aquele cafezão esperto, tá ligado? Vamos dar aquela acordada Porque aqui na minha cidade, mano Pra quem não sabe Tudo que acontece aqui, mano É... Assim, os comércios todos abrem muito tarde Em torno de 8, 9 horas, mano Antes disso, você pode sair pela rua Que você não vai ver nada de comércio aberto, mano Não sei padaria Algum mercadinho Mas, rapaziada Então é isso Vamos tomar aquele cafezão, mano Pra dar aquela animada Aquele pique já Pra gente poder ir firme e forte lá Pra trocar o óleo da motoca Demorou? Então é isso, mano Vou falar aqui mais uma vez pra vocês Tô realizando um sorteio lá no meu Instagram Que eu vou tá deixando aqui embaixo pra vocês Corre lá Que é totalmente de grátis Sério, mano É totalmente grátis esse sorteio, rapaziada Então é isso, mano Vai deixando seu like aí Se inscreve no canal Que tem muita novidade vindo aqui pro canal Rapaziada Então é isso Já tomamos café aqui, ó Já tá tudo naquele jeitão Já tá meio que bagunçada aqui Ela vai tá arrumando Luquinha já acordou aqui, ó Oi, gente Aí, ó O Lucas já tá acordadão aqui, ó Já levantou Já tomou também café, Lucas? Sim Já tomou café, mano Ele tá assistindo aqui, ó Que que é isso que você tá vendo? Dona Terra É isso, mano Ele tá vendo Dona Terra E, mano A gente vai levar a moto lá Eu vou tá trocando de roupa Vamos tá levando ela lá pra tá trocando o óleo Vou trocar o óleo dela pela primeira vez, mano Vamos ter que dar atenção também nesse capacete Porque olha só, mano A viseira dele como tá Tá toda sujona, rapaziada De andar pela pista Acabei aqui Matando vários bichinhos, ó Todos sujos Tá ligado? A GoPro também Vamos limpar ela aqui Que eu vou tá usando E é isso, mano Acompanha o videozão aí Vamos lá levar lá Eu quero levar lá no Edson, mano Pra trocar o óleo dela ali, ó Demorou? Ela vai tá trocando o óleo dela, rapaziada Então é isso, mano Vamos lá Vamos trocar de roupa agora E vamos levar a moto lá Pra tá trocando o óleo dela Vou trocar pela primeira vez Tem muitas coisas ainda pra ser feita E é isso aí Bora pro vídeo Bom, rapaziada Bom, rapaziada Então é isso Vamos lá Levar a moto, mano Pra trocar o óleo Preciso passar a abastecer também com ela Que ela tá vaziozona, mano Não acredita muito não nesse ponteiro, mano Porque ele não tá marcando direito, rapaziada Vamos ver se eu consigo levar pra trocar o óleo lá no Edson, mano Já limpei a viseira aqui do capacete Mano, tá fazendo um barulho estranho Eu acho que é o paralama dela Porque tá quebrado E vamos ter que mexer no paralama Na verdade eu quero trocar o kit dessa motinha aqui Mas tem muita coisa pra fazer, mano Subir por aqui Vou pegar a avenida principal lá Vou ver Eu vou ver, mano Se eu consigo Trocar o óleo lá rapidão pra me voltar Porque a gente ficou enrolando lá no café da manhã E A hora tá super avançada E hoje o dia tá corrido pra caramba, mano A cidade aqui é sem novidades, né, rapaziada Como vocês sabem aí Toda vez Muito tranquilo e calmo Então vamos encostar lá no Edson Motos Vamos trocar o óleo dessa motinha aqui pela primeira vez, mano Eu vou trocar o óleo dela Eu uso ela aí pra fazer as correrias do dia a dia E, mano, queria conversar com vocês aqui Tem gente que acha que eu sou playboy, coisa e tal Rapaziada Não sou rico, mano Entendeu? Eu batalho Corro atrás de ter minhas coisas Me esforço Pra conseguir comprar minhas coisas, mano Pra conseguir manter minha vida Entendeu? E, infelizmente, tem gente aí que fala que eu ando ostentando Que eu ando os vídeos aqui no canal Ando ostentando, coisa e tal Falar bem a verdade pra vocês, mano Eu tento trazer conteúdo bacana, entendeu? É pra isso que eu criei o canal E outra O canal é meu, mano Entendeu? Eu faço conteúdos bacana aí pra vocês A vida que eu levo Não precisa ser mostrada 100% Eu acho que é assim, entendeu? Aconteceu umas coisas aí uns dias atrás aí Que me deixaram muito chateado de verdade, mano Entendeu? Mas Creio eu que vai passar Vou fazer um vídeo falando disso pra vocês A respeito de tudo que aconteceu, mano Pra vocês ficarem sabendo aí Do que tá rolando De tudo que tá acontecendo E pra vocês deixarem a opinião de vocês aí nesse vídeo Mas, mano Não vamos se apegar a coisas ruins, não Vamos se apegar a coisas boas Entendeu? Tem muita coisa acontecendo aí Quero gravar tudo pra vocês aí Do que tá acontecendo É... É isso, rapaziada Tá ligado? As naves ali, mano Da hora Vamos lá no Edson lá Ver se ele tá podendo trocar Olha o da moto aqui pra gente Ver se não fecha no horário de almoço, né, mano Ali, ó É a garagem Aldax, mano Como todo mundo sabe E poucos conhecem Também Quiser ficar mais por dentro, mano A garagem Aldax, rapaziada Pra quem não sabe É onde Rebaixa carros É, mano É isso aí Vamos ver se o Edson tá podendo trocar o óleo da motinha aqui, mano Vou bolar a ideia com ele aqui E já já a gente volta Essa daqui Deu bom, hein, tio Olha só, rapaziada Essa daqui, mano Foi foda, né Olha essa daqui Lava ou não, ela Fechadão Loucura, né, mano Loucura demais, né, rapaziada Você tá doido, mano É isso aí Estamos aqui Pra trazer a motinha no Edson Motos, mano É isso Bora trocar o óleo da motinha Daqui a pouco nós estamos de volta aí, rapaziada Só vamos Valeu, Edson Obrigado Boa, boa Obrigadão Rapaziada Então é isso, mano Trocamos o óleo aqui Acho que não levou o quê? Nem cinco minutinhos, rapaziada Muito rápido demais aqui, mano E como eu falei pra vocês, mano Em outro vídeo Só trago pra trocar no Edson, mano Ou levo no Alemão O Alemão fica lá em Tietê, rapaziada É o WM Família WM aí, né Que a Ness fala Que é um parceiro nosso E traga aqui, mano No Edson Tá ligado São os únicos dois, mano Que eu confio assim Pra tá mexendo nas motos Como eu peguei a YBR, mano E é um bagulho meio que Pra usar no dia a dia Ó Ela tá com 38,634 Então vamos trocar o óleo dela Agora, mano Só com 39,660 e pouco, rapaziada É isso? Daquele jeito, mano E aí, ó Quem curte das novas Da peão das novas Só salvinho, rapaziada É isso, rapaziada Salve Mano, tá começando agora Tá ligado? Mas meio que Vamos se dizer assim, mano Como posso falar pra vocês O canal tá crescendo Lembrando que eu não ganhei um real Por nada, mano Não ganhei um real Por nenhum vídeo meu Feito Ainda Se Deus quiser Um dia a gente chega lá Papai do céu Vai abençoar O canal é recente ainda, família Tem Um ano Tamo aí com 2.400 inscritos Pra ser preciso Tô na meta aí De bater 3.000 inscritos Pra gente chegar até os 10.000 inscritos aí, mano Se Deus abençoar, né, rapaziada Com a ajuda de vocês aí Divulgando meus vídeos Tem quem goste Tem quem não goste Tem quem vai ajudar Tem quem vai sempre Só como que diz Vai Não vai atrapalhar, mano Mas vai julgar Vamos se dizer assim Vai sempre tá julgando, né Fala pra mim aí Quem nunca foi julgado, né Por algum ato feito Somos seres humanos É vivendo e aprendendo Nem sempre, mano Vamos tá 100% nessa vida Mas é isso, rapaziada Vou correr abastecer no posto E vou finalizar esse vídeo Por aqui, rapaziada Então se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sino de notificações Pra que eu traga mais conteúdos Como esse, mano Deixa aí embaixo Seus comentários Que é muito, mas muito Gratificante, mano Tá podendo responder vocês Dá coraçãozinho Aí nos comentários de vocês E deixa sempre o seu sino aí Ativado as notificações, mano Porque muitas das vezes O YouTube não acaba entregando os vídeos E se ele não entrega Você acaba aqui assistindo Muito depois Então é isso, rapaziada Até o próximo vídeo E eu fui Tchau